Comprei o JBL-500BT Bluetooth Vou tá fazendo unboxing dele, beleza? Vamos lá, vamos lá Abrir o danado Nossa Acho que não importa, caixinha bacana Ele tem a versão do Bluetooth 4.1 Você tem um microfone integrado Tu tem chamada sem utilizar as mãos Conexão multipoint Controle remoto articular Ele é compatível também com a Siri Com o Google Now Vamos abrir Tá bem lacrado Tá pra rasgar até a caixa, mano Bacana Vem com USBzinho laranjado, bonito Dobrável Olha que bacana Interessante Bonitinho O material dele parece bem macio É bem macio e bem leve Ele vem nas cores preto, branco e azul Eu escolhi o preto Eu queria o branco, mas o medo é que ele suja, eu não sei Quem tem o branco aí pode falar Tu tem um botão de liga e desliga Botãozinho pra aumentar o volume e desligar Não sei se a câmera tá focando Bacana, gostei Gira pra guardar, bonitinho Aqui vai mais na caixa E aqui vai mais na caixa Os manuais Colar Vou regular ele. Gostei, é um bom fone, não é muito caro. E agora é só usar. Diz que a durabilidade da bateria dele é 16 horas. 16 horas é muito tempo. Então vamos ver aí como que funciona. Valeu? Fechou? Então é isso. Fui. Fui. Fui.